Disposição prazer a alguém Organizando minha tática Bolando planos, cessando metas Executando na prática Talvez tu não me acompanhe Baby, eu passei dessa fase Enquanto me subestima Jogo com sagacidade Baby, eu me sinto saguás Adrenalina me faz querer mais Nessa corrida balanço o jogo Eu tiro a minha onda, não fico pra trás O foco é do topo, do topo não sai Não me subestime, espere ver Às vezes balanço, às vezes eu caio Levante trabalho, quero muito mais Run, quero ver tu me pegar Tô focada nesse vão Nesse ponto eu vou ganhar Minha própria aprovação Ambição pra melhorar Seguindo intuição Quero ver me acompanhar Minha tribo vai em coma Disposição prazer a alguém Organizando minha tática Bolando planos, traçando metas Executando na prática Talvez tu não me acompanhe Baby, eu passei dessa fase Enquanto me subestima Jogo com sagacidade Baby, eu me sinto saguás Adrenalina me faz querer mais Nessa corrida balanço o jogo Eu tiro a minha onda, não fico pra trás O foco é do topo, do topo não sai Não me subestime, espere ver Às vezes balanço, às vezes eu caio Levando e trabalho, quero muito mais Run, quero ver tu me pegar Tô focada nesse flow Nesse ponto eu vou ganhar Minha própria aprovação Ambição pra melhorar Seguindo intuição Quero ver me acompanhar Tô focada nesse flow Tô focada nesse flow Tô focada baby, baby, baby Tô focada Run, run Quero ver tu me pegar Tô focada nesse flow Nesse ponto eu vou ganhar Minha própria aprovação Ambição pra melhorar Seguindo intuição Quero ver me acompanhar Quero ver me acompanhar Tô focada nesse flow Minha própria aprovação Bebe de mazarei cabum Run, 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 run E não? E não? Legenda por Sônia Ruberti